E mais uma vez o Tricolor da Serra entra em campo na Copa Rio. Desta vez, o Friburguense enfrenta o bom sucesso novamente em casa, aqui mesmo em Nova Friburgo. E toda a preparação aconteceu nesta terça-feira. Acompanhe na matéria de Barney Campos. Um jogo decisivo. Três jogos. Uma derrota e dois empates. O retrospecto do Frisão não é nada animador. Uma vitória nesta quarta é uma questão de honra. O Tricolor da Serra faz o seu último treinamento antes de pegar o bom sucesso. O jogo será em casa, aqui no estádio, Eduardo Guinle. O Friburguense precisa vencer desesperadamente, pois em dois jogos em casa fez apenas dois pontos. Para o auxiliar técnico Luiz Mendonça, não se trata de um jogo de vida ou morte, mas de um jogo decisivo. Eu acredito em um jogo decisivo. Eu encaro por essa ótica. Porque o Friburguense já empatamos dois jogos em casa, com o fator campo, mando, e empatamos dois jogos. Amanhã o empate não serve, não. Então, lógico, pode ser encarado como jogo da nossa vida. Eu sempre gosto de falar assim, porque é um jogo decisivo e só a vitória interessa. Então, é o que eu disse hoje no outro programa, é que meia a zero amanhã vale em três pontos. É o que nós vamos buscar. Segundo o treinador Gerson Andreotti, o jogo desta quarta contra o bom sucesso é crucial para o time depender só dele no campeonato. Para depender só de nós, é o jogo de amanhã contra o bom sucesso. Nós estamos com quatro, nós vamos com dois. E nós, ganhando o jogo, vamos para cinco. E fico voltando duas rodadas em segundo lugar. Isso é muito importante que a gente tenha em mente isso. E nós estamos trabalhando em cima disso. A esperança que a gente tenha, as partidas que a gente tem feito, tem sido boas. E é o gráfico que a gente está traçando de conquistar a vitória aqui. E depois, eu digo sempre assim, às vezes você inicia um campeonato sofrido, mas você vai adquirindo uma identidade, uma força durante a competição e você se fortalece muito. E nós estamos nessa caminhada aí. Muito acionado na partida contra o Duque de Caxias, onde participou indiretamente do lance do gol, sofrendo o pênalti, Ziquinha destaca a importância deste jogo e que vai ser matar ou morrer. Com certeza, sabemos que amanhã é matar ou morrer. Então a gente está ciente disso, o grupo está focado. Então estamos concentrados, treinados. Agora é a gente amanhã manter um pouco mais a calma na hora do último passe, nas finalizações. Eu acho que pelo que o grupo vem fazendo nos jogos, acho que já estamos merecendo essa vitória. Vocês vão jogar às sete e meia da noite amanhã. O jogo do Duque de Caxias vai ser às três da tarde. Vocês já vão entrar em campo sabendo do resultado. Isso daí dá alguma ajuda na hora do jogo de vocês? Para esse jogo ainda não, porque a gente ainda depende só da gente. Então independente do outro resultado, se a gente fizer o nosso, a gente com certeza consegue chegar à classificação. Então eu acho que para esse jogo, acredito que não. É claro, se o resultado lá vier nos favorecer, a gente entra mais tranquilo. Mas pode ser também um aliado contra também, porque você entra relaxado e de repente não faz o seu. Então acho que a gente tem que focar no nosso jogo mesmo e se Deus quiser, com a ajuda da nossa torcida amanhã, conseguir os três pontos.